Salve e salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vou falar de Dybala e da Roma que tá fazendo uma janela muito clínica, obviamente, pro padrão Roma, pelo time que foi campeão da Conference League, né, eu acho que o grande objetivo da Roma na temporada, obviamente a gente tentar brigar por uma taça, mas é voltar, futebol de Champions League, né, então, eu acho que pra isso a janela tá sendo clínica, tá sendo muito interessante, né, o que o Mourinho tá fazendo, tá reforçando, ainda eu acho que ainda falta um jogador, a gente vai falar sobre isso, e contratou o Dybala, eu tinha feito um vídeo aqui, que o Dybala provavelmente ia pra Inter, né, tava tudo, tipo assim, mais ou menos encaminhado, ele queria ir e tal, mas a Inter botou o cara de stand-by, a Inter talvez, 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 sofra, sofra dois atravessamentos aí, né, o Dybala e agora o Bremen, que a Juventus tá tentando atravessar de todas as maneiras, aquela coisa, acha a Inter, é, aquela coisa, é um time que é muito metódico, né, sai um, entra outro, eles até hoje não conseguiram reincidir o Sanches, o Dzeko ficou, o Correa, se esperava propostas, enfim, aí também veio a vida do Lukaku, aí que eu acho que bagunçou ainda mais tudo, mas enfim, aqui eu vou falar da Roma. Paulo Dybala pra Roma, tudo fechado, acordo até 2025, é três anos de contrato e mais uma opção, tá, é, Mourinho, fator chave, ele ligou pro Dybala e explicou o projeto, toda a documentação está sendo preparada, uma transferência de forma gratuita, né, só o contrário, ele fala aqui o Tchekarini, né, contrato de três anos, com opção pro quarto, salário de seis milhões de euros, mais bônus. Talvez, acho que a tradução aqui tá errada, mas é, o salário do Dybala é seis milhões de euros com bônus, belezinha, a Roma tinha oferecido, parece que quatro ou cinco com bônus, aí não, fechou seis milhões de euros com bônus, né, o Mourinho ligou, a Roma ontem melhorou a proposta pro Dybala, e o Dybala aceitou ir pra Roma, né, pouca contratação, principalmente porque eu acho que ele encaixa melhor no esquema do Mourinho, o Mourinho joga no 3-5-2, né, é, o 3-4-3 que você pode puxar ali o Pellegrini ali pra ser mais um meia, mais avançado, né, mas na teoria é um 3-5-2, e quem joga os dois avançados que jogava? Zaniolo e Abraham. O Zaniolo, o futuro dele ainda está pendente, porque a Juventus quer muito ele, a Roma aceita vender porque talvez ele não queira renovar, ele só tem contrato até 2024, então é uma situação pra ele ficar de olho, e o Dybala como encaixaria? Jogando ao lado do Abraham, né, 3-5-2, e já já estiver fazendo a escalação aqui com ele, já no time titular, eu acho que ele encaixa muito bem, né, um cara mais avançado, eu acho o Dybala, é, mais como segundo atacante, 9 ali, falso 9, é mais a dele, hoje eu acho que pra Roma, pro jeito que o Mourinho joga, eu acho que foi uma boa, cara, foi uma boa sacada, né, a Roma que contratou o Matite, por causa do Sérgio Oliveira, tava emprestado, a Roma não exerceu a opção de como o Sérgio Oliveira, né, aí contratou o Matite, né, e cara, foi uma bela sacada, porque traz um bom jogador, que eu acho que pra Itália ainda pode render, o Mourinho conhece muito bem ele, é um cara profissional de liderança, eu acho que o pacote Matite é muito bom pra Roma, muito, muito bom, e o Mourinho gosta desses jogadores com mentalidade, que chegam, que dão impacto, que tem a mentalidade vencedora, eu acho que o Mourinho gosta muito dele, né. A Roma também contratou o Mert Selic, o Zeki Selic do Lille, né, 7 milhões de euros, mais também uma cláusula de revenda, né, tipo assim, o Lille mantém um percentual caso a Roma venda ele, né. Muito bom, porque realmente ali na direita não tinha muita opção, o Maitley Niles, que foi, em janeiro ele veio do Arsenal pra essa posição, não rendeu, e você só tem praticamente quem aqui que joga na ponta direita? O Selic agora, né, que deve jogar, quem tava jogando, velho, na ponta, agora eu esqueci como, ah, o Kasdopp, não precisa nem olhar, o Kasdopp, você só tinha o Kasdopp lá na posição, né, então o Selic é uma boa contratação, um cara muito equilibrado pra lateral, eu acho que ele saiu do Lille com um ano de atraso, eu acho que ele já teria mais cedo, né, ele falou, a Roma também contratou o Esvilar, que deve ser o goleiro reserva, né, e o Matite, e tá tentando contratar o Fratese, já a gente fala do Fratese, né, e tipo, é o maior alvo pro meio campo, a Roma ainda quer o meio campista, né, desse perfil do Fratese. Escalando a Roma, a Roma deve vir com o Rui Patrício, obviamente, aí você pode botar o Selic na ala direita, ou o Kasdopp, tem dois jogadores muito bons pra posição, aí vem pra zaga, Smolin, o Florenzi vai pro Mila, tá, se considera. Aí você tem Ibanhas, Smolin, Senna tem o Cumbula, você tem o Mancini, você tem quatro zagueiros, obviamente, eu acho que o Ibanhas e o Smolin, muito titular, muito, muito titular. Eu acho que é, eu acho que é, Mancini, Smolin e Ibanhas ali, como zagueiro. Não, o Ibanhas não é canhoto? Tô ficando doido, é o Mancini que é canhoto? Ou é o, eu acho que o Ibanhas joga pela esquerda, eu pensava que o Ibanhas era canhoto, porque ele jogava pela zaga direita, né, pela esquerda, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Ó, pela esquerda, o Ibanhas, ó, ó, Mancini, Smolin e Ibanhas, né, aí você tem o Selic e o Kasdopp, na ala esquerda você tem o Zalesk e o garoto, e você tem o Spisanola, também agora 100% saudável, né, voltou e já, no final da temporada já tinha voltado, você já tem dois jogadores ali, aí meio campo, você tem Cristante, você tem Veretor, é, o Vilar com certeza eles vão querer liberar, o Darbuê também, né, aí agora chega o Matite, você tem Matite e Cristante, você tem o Veretor, aí é aquela coisa, tem o Veretor, e aí não tem mais um segundo volante, né, porque aqui jogou o Sérgio Oliveira contra o Final, não foi? Aí com o Sérgio Oliveira veio o Matite agora, aí Matite e Cristante, aí tem o Veretor, o Mictarinha também saiu, é bom deixar claro, o Mictarinha também saiu, né, aí o Diawara, não sei se é um cara que o Mourinho conta, aí por isso, ó, falta realmente o meu campista, ó, a Roma tá negociando com o Sassuolo pelo Fratesi, né, segundo volante do Sassuolo, cara, tá, eu acho que o Fratesi não vai ser menos que 20 milhões de euros, não, parece que, vamos ver, né, realmente faltou um meio campista, o nome que foi oferecido, o Hinaldo, o Hinaldo foi oferecido, tem mais esse perfil Fratesi, né, e no ataque, Pelégrin de meio campo, Dybala e Abraham, cara, time interessante, time interessante, eu acho o grande objetivo da Roma, realmente vai tentar ali brigar com o Antasso, obviamente, tentar fazer uma campanha boa na Europa League e tentar, com certeza, voltar pro G4 italiano e garantir uma vaga na Champions League, talvez esse seja o grande alvo, o grande objetivo da Roma na temporada. Tamo junto, é nóis, valeu, falou.